O meu MC Na base DJ Freitas Que magrinho, gostosinho Só de olhar pra carinha de anjo No olhar dela eu já vejo maldade Nós sabe bem o terreno que pisa matéria de sexo com brutalidade Então vai jogar safada Pra que que não para Então vem fuder gostoso sua pianha safada Vai fuder gostoso Cuspe tipo de raça Hot pot com Flavim Que é tipo de raça Fode com DJ Que é pitipo de raça Fode com os criacos Que é só pitipo de raça Vai pra espiran Vai pra espirna Vai pra espirna Vai pra espirna aqui lá pra espirna Vai pra espirna Vai pra espirna É so calda forte Nas putinhas da favela Vai pra espirna É so calda forte Nas putinhas da favela Vai praidade Vai praiguinha O meu MC Eu sou do meu Djo DJ Freitas Que maguinho, gostosinho Só de olhar pra carinha de anjo No olhar dela eu já vejo maldade Nós sabemos bem o terreno que pisa matéria de sexo com brutalidade Então vai jogar safada Pra que que não parar Então vem foder gostoso sua pinha e azar Vai foder gostoso, os pitbull de raça Fode, fode com o Flavim, que é pitbull de raça Fode com o DJ, que é pitbull de raça Fode com os cria que é só pitbull de raça Abra as pernas, abra as pernas Abra as pernas, que lava as pernas Abra as pernas, boca do boca do Papa do Papa do Papa do Papa do Papa É só o体 da fonte, das putinhas da favela Abra as pernas, vai, vai, vai pra as pernas é socauda forte nas putinhas da favela O que é isso?